Você pode usar muito bem essas penas alternativas, trabalhos comunitários, etc. Porque é sempre bom lembrar, o Luiz Flávio colocou muito bem, quer dizer, qual a função do presídio ali? É punição e reeducação. O ideal é que esse preso seja reeducado para poder conviver novamente na sociedade. Lembrando que quanto mais tempo ele fica preso, também é um ônus maior para a sociedade. Porque a sociedade é que sustenta ele lá na prisão. Então, o quanto antes ele puder ser reintegrado à sociedade, melhor para a própria sociedade. Porque não só teremos menor criminalidade, mas também custará menos.